Música Olá viva queridos subscritores e amigos Uma lindíssima moeda desta vez de França 20 francos datados de 1907 Esta é uma moeda em ouro, 0.900% em ouro Ela tem um bordo legendado Cujas legendas são Liberté, Igualité e Fraternité Portanto é uma moeda com um alinhamento de 180 graus Vamos já confirmar Um alinhamento de moeda de 180 graus Tem um peso de 6.45 gramas Um diâmetro de 21 milímetros E uma espessura de 2.25 milímetros É uma lindíssima moeda Da República Francesa 20 francos em ouro De dados de 1907 É uma linda moeda sem dúvida Com um rebordo como já vos disse Legendado As legendas são Liberté, Egalité, Fraternité E uma moeda que nós temos Na nossa coleção moedas com valor E já uma moeda com bastante valor No mercado e bastante procurada Caro amigo, caro subscritor Espero que tenha gostado da nossa nova moeda E não se esqueça Se ainda não o fez Subscreva o nosso canal Moedas com valor Até sempre Muito obrigado Caro amigo Até sempre E porque Eu E aí E aí E aí